Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do fiscal do Dino. É, meu amigo, o Flávio Dino falou que vai fiscalizar os postos de gasolina pra garantir que eles abaixaram o preço de acordo com a Petrobras. Olha que coisa bacana, né? Que coisa impressionante isso. A solução que todo mundo sabe que não funciona, nunca funcionou na história da humanidade. Não funcionou aqui no Brasil quando teve. Vocês lembram disso? O fiscal do Sarney, meu amigo. Eu sou o fiscal do presidente Sarney. Caralho, gente. Nessa época, vocês não sabem, teve gente que não ironicamente vestiu esse bóton e foi ver preço em supermercado. Teve até um paspalho chamado Mercadante, olha só, cara, que fez esse papel de idiota pra fiscalizar preço, porque, lógico, vocês sabem, a culpa da inflação é dos comerciantes que são escopulosos e querem o lucro e coisa e tal, né? Só não explica como é que o cara consegue ter lucro se ele aumentar o preço mais que os concorrentes, né? Pois é. Pois bem, essa é a solução do Flávio Dino. Vamos entender se isso daqui vai funcionar, por que ele tá falando isso e, afinal, o que ele pode fazer de fato aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Sijelman, Fila Brasileiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, meu amigo, seja você também um fiscal do Flávio Dino, olha que coisa importante, você vai fiscalizar os postos, porque, afinal, a Petrobras abaixou o preço do petróleo, tem que cair no posto também, né? Pois é, só que a verdade é que não tem, não, porque não tem nenhuma lei que obrigue o posto a baixar o preço. No final das contas, a gente vive, bem ou mal, num regime de livre mercado e o que o Flávio Dino tá ameaçando aqui é outra coisa. O que ele tá ameaçando aqui é aquela ameaça que eu já falei pra vocês, que todo agente público pode fazer. Aqui no Brasil, e, aliás, na maior parte dos países acontece isso, você tem tanta lei, tanta regra, tanta coisa absurda que é impossível um comerciante seguir todas as leis. Se o fiscal for no seu comércio, for na sua loja e ele quiser te multar, meu amigo, você será multado. Essa ideia de que, ah, não, era só de seguir todas as regras que não teria... Não, não existe isso. Tem regra contraditória no Brasil, tem regra que é subjetiva, que não dá certeza de que lado que é a regra, tem regra contraditória, não tem jeito. Se o fiscal quiser te sacanear, meu amigo, ele vai te multar. É assim que funciona. E é feito pra isso. Você acha assim que não? Não, foi um erro. Porque, né, o legislador errou na hora de fazer a lei. Não, isso é por desenho. Eles fazem isso de propósito, eles botam regras subjetivas justamente pra botar o poder no agente estatal. É aquele grande erro que eu falo pra vocês. As pessoas dizem que, ah, não, o Estado são as leis, não são as pessoas, né? Na verdade, vamos voltar um passo atrás, né? O pessoal fala assim, ah, porque o ser humano, ele é imperfeito, ele tende à violência, então é preciso que exista um Estado para controlar os seres humanos. E aí você fala assim, peraí, mas se o ser humano é imperfeito e tende à violência e tende a explorar um aos outros, se você pegar um grupo de seres humanos e botar pra comandar os outros seres humanos, eles vão fazer do mesmo jeito, vão usar a violência do mesmo jeito, né? E é o que acontece. Liga-se de passagem. Aí o pessoal vira e fala, não, mas o Estado, não são as pessoas, o Estado são as leis. E aí é o truquezinho que eles usam. Eles criam tantas leis, um amaranhado de leis tão absurdo, que no final das contas são as pessoas mesmo. É o fiscal que tá lá na ponta. Se tu for amigo do fiscal, se o fiscal for camarada, se ele for com a sua cara, tranquilo, ele deixa você passar. Se ele quiser te sacanear, ele te sacaneia, não tem outra coisa. É tanta lei, é tanto regulamento, é tanta coisa contraditória, é tanta coisa subjetiva que não tem como você verificar de fato que no final das contas o cara faz o que ele quiser. O governo são as pessoas. É um grupo privilegiado de pessoas que explora o resto da sociedade. E só isso, nada de positivo vem do governo. Mas enfim, é isso que ele tá ameaçando aqui. Por quê? Porque em tese a gente vive num mercado livre. Você pode botar o preço que você quiser. Ah, eu sou dono de um posto de gasolina, eu quero vender gasolina a 10 milhões de reais a gota. Amigo, bota lá, porra, bota lá na bomba. 10 milhões de reais a gota de gasolina. Pronto. O que vai acontecer? Ninguém vai abastecer na porcaria do seu posto, porque tem um posto do lado que vai vender pra um preço mais barato. No final das contas, essa é a ideia. O mercado se equilibra. Ninguém pode botar o preço que achar que vale. Por quê? Porque tem a oferta e a demanda, né? Aqui no Rio, é fácil de ver. Aqui na zona sul, onde eu moro, o que aconteceu aqui? Como os terrenos aqui são muito valorizados, muitos postos de gasolina aqui foram fechados pra se construir prédio. Então você tem poucos postos de gasolina aqui na zona sul. O que acontece aqui? Gasolina é cara. Por quê? Porque tem pouco posto. Então se o posto botar um valor um pouquinho mais alto, você acaba aceitando, porque senão você vai ter que andar até lá no outro posto, lá embaixo, que é longe pra caramba. Aí tu anda, vai no centro do Rio de Janeiro, no centro do Rio tá cheio de terreno barato ali, então tá cheio de postos de gasolina ali, o preço do gasolina, do álcool, do gás, é tudo mais barato naquela região. E pronto, não tem nada de errado. É isso daí, é mercado, né? Se você quer o conforto de abastecer o carro perto da sua casa, você vai pagar mais caro. Se você estiver disposto a avançar um pouco mais, abastecer um pouquinho mais longe, você ganha, né? Paga mais barato no negócio. Normal, sem problema algum. Aí, o que ele tá falando aqui? Ele tá dizendo que não porque os postos são rápidos pra subir o preço e são lentos pra baixar o preço. E tem razão pra essa simetria mesmo. Sabe por quê? Porque tem um monte de incerteza em cima disso daí. Quando o governo fala que vai baixar o preço, o comerciante, o cara do dono do posto, ele ainda não recebeu gasolina pra saber se realmente caiu o valor mais baixo pra ele. Só quando ele receber a gasolina, o próximo abastecimento do tanque dele, que ele vai ver, de fato, esse valor reduzido. Então, ele não sabe disso. Ao passo que, quando aumenta o preço, ele tem certeza que o próximo tanque vai vir mais caro, porque sempre vem mais caro no final das contas. Então, no final das contas, faz todo sentido o posto aumentar rápido e diminuir devagar. Agora, o que ele tá falando aqui é que não que vai fazer um mutirão preço justo, junto a prefeituras, procons regionais, pra coletar as informações e apresentar num relatório e postos que estejam... Aqui. E se houver práticas abusivas, haverá aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É? Mas como? Porque, olha só, olha o que diz o Código de Defesa do Consumidor aqui. Artigo 39. Das práticas abusivas. É vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas. Aí você vem aqui, ó. Elevar, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços. Era. Mas primeiro que não tem elevação, né? No final das contas, o cara teria que baixar o preço. E mesmo que você interpretasse isso de forma expansiva, considerando que também não baixar o preço, quando baixou o preço da origem, coisa e tal, tem alguma coisa, no final das contas é o seguinte, cada posto tem outros custos envolvidos também. Não é... O único custo do posto não é a gasolina. Tem o valor do salário de empregados, tem o valor dos impostos na região, tem um monte de coisa agregada ali. Então, esse tipo de cláusula aqui, embora exista, embora muitas vezes o PROCON inicie processos com base nisso, é raríssimo algum estabelecimento comercial ser condenado por isso daqui. Porque, tipicamente, no final das contas, não tem um parâmetro pra você dizer elevar sem justa causa. Não, tem justa causa. Eu elevei porque subiu o imposto de alguma coisa, porque eu tenho que pagar décimo terceiro dos funcionários, porque subiu o custo de não sei o que lá o quê. Sempre tem uma justificativa. Dizer que não tem nenhuma causa pra um aumento de valor é simplesmente irreal na prática, né? Então, esse tipo de inciso que tem aqui é um absurdo completo, não deveria existir isso, porque isso aqui só causa insegurança jurídica. É o que eu falo pra vocês, embora ninguém seja condenado por isso daqui, na prática, um monte de PROCON entra com a ação, com um monte de comerciante alegando isso daqui, no final perde, mas aí o comerciante já teve que contratar advogado, já teve que fazer um monte de coisa, já teve que ter dor de cabeça, já teve... É a insegurança jurídica, é o custo Brasil que você tem de ter essas regras idiotas. No final das contas, meu amigo, é isso daí. E tendo um ambiente favorável, os postos vão abaixar o preço. Por quê? Porque se um posto não abaixar, o outro posto vai pensar, cara, mas se eu baixar um pouquinho, eu vou trazer a clientela daquele posto lá. A clientela daquele posto lá vem pra cá. E realmente, você ganha mais, aumenta o seu lucro, você abaixa um pouco o preço, ganha mais dinheiro. Imediatamente, o que o outro posto vai ter que fazer? Vai ter que abaixar também. No final das contas, é isso, assim que funciona o livre mercado. Deixa que o livre mercado funciona bem. Por que que esse pessoal fica chorando? Por que que o Flávio Dino já tá chorando aqui? Ele já tá chorando com esse negócio de coisa de preço? Por quê? Porque esse pessoal já tá se preparando, porque a inflação vai vir alta no Brasil, vocês sabem, daqui a pouco passam os 12 meses que teve aquela deflação na época do Bolsonaro, a inflação vai subir muito rápido, ele já tem que começar a apontar o culpado da inflação. O culpado da inflação é sempre o governo. É o governo imprimindo dinheiro. É o governo Lula, que já falou que o déficit esse ano vai ser de 140 bilhões de reais, que já tá dando dinheiro pra um monte de coisa. E a culpa da inflação é sempre do governo. É a mesma coisa lá na Argentina, com Alberto Fernandes. Alberto Fernandes falando que a inflação é culpa do empresário malvadão, é culpa da cultura das pessoas, as pessoas têm uma cultura de aumento de preços. Ah, não, que a inflação é culpa de não sei o que lá. Ele inventa um monte de coisa. Esquece o óbvio. A inflação é sempre culpa do governo. Então, o Flávio Dino já tá entrando nessa de fazer fiscal do Sarney aqui, que, aliás, foi a mesma coisa que o Sarney fez e deu errado do mesmo jeito, porque, no final das contas, de novo, a culpa é do governo gastar mais do que arrecada. É sempre essa a culpa da inflação. Não adianta fiscalizar, não adianta fazer esse tipo de coisa. Isso é desperdício de dinheiro, isso é um showzinho pra pessoa só pra dizer que tá fazendo alguma coisa, sendo que, no final das contas, a inflação que tá tendo agora e que vai piorar daqui pra frente, é culpa apenas de uma pessoa, do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.